Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Sou Valdeci Merchiori, violista da Sinfônica de Campinas. Neste projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos Iluminarte, com Gabriel Faleiros. Curta o nosso canal e compartilhe também. Abraços! Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriel Faleiros. Hoje eu vou estar ensinando para vocês a construção de uma luminária caseira. Esse é um projeto aprovado pelo município de Campinas, no credenciamento 02, e o projeto tem o nome Iluminarte 2. Bom, então primeiro eu vou apresentar para vocês os materiais que a gente vai precisar e as ferramentas que podem nos auxiliar de uma melhor forma. Uma chave Philips, uma chave de fenda, uma serrinha. A serrinha é bem importante, eu tenho aqui um arco de serra. Facilita bastante, mas se você tiver apenas a folha, né? A folha de serra, porque quando você vai comprar ela vem avulsa, já é o suficiente e consegue fazer o trabalho. Um estilete, alicate, eu tenho aqui um alicate de corte, um alicate de bico, mas se você tiver um alicate universal, vai te auxiliar também. Uma fita isolante, talvez a gente use. Uma régua, uma fita métrica, é bem legal. Tesoura e um canetão, porque a gente vai precisar fazer algumas marquinhas aí. O que mais? E aí de material, o que a gente precisa, né? Então eu apresentei para vocês as ferramentas que podem nos auxiliar aí de uma forma bem legal. E agora de material, o que a gente precisa? Essa luminária que a gente vai construir hoje é uma luminária que eu utilizo o cano PVC. Então a gente precisa aí do cano PVC. Geralmente ele é vendido por metro, então você consegue comprar um metro, um metro e meio, dois metros. Esse daqui tem um pedaço de um metro e depois a gente vai fazendo os cortes na medida que a gente for construindo a luminária. As conexões, pessoal. Então para a gente montar a luminária a gente também vai precisar de conexões. Eu tenho aqui uma conexão que ela é chamada de T, conexão T, e uma conexão conhecida como cotovelo. Existem vários outros tipos de conexões, mas o que tinha aqui na minha região eram essas, então eu vou trabalhar com essas. E comprei também um tampãozinho, se não me engano, o nome dele é NIP. Mas isso varia muito de região para região, vocês vão encontrar outros tipos de conexões que aí é muito a critério seu mesmo conforme você for montar a sua luminária. E você pode fazer também, comprar, você vai na loja, compra as suas conexões e a partir delas você desenvolve a sua luminária. Tá bom? Que foi mais ou menos o que eu fiz. Eu fui na loja, comprei várias conexões e desenvolvi as luminárias que a gente vai construir aqui hoje. Então a gente precisa também de cabo, uma luminária, então o fio, cabo flex. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto